...pelo motocicleta que adentra em via principal, sem as devidas cautelas. Condutor de motocicleta menor de idade, que não tinha habilitação e relevância no caso da responsabilidade civil. O condutor está pilotando uma velocidade alta. Não preste atenção que está na via errada. E na sua frente vê uma bicicleta com garoto de menor idade. O condutor tenta desfiar, mas não dá tempo e acaba acabando. O menino cai e fica desmaiado. Logo então, uma pessoa vem e começa a gritar e chega um curtidão com os pais que levou o acidente. Muito acidentado, começa a chorar e reclamar como o condutor. Desesperado, alguém da comunidade liga para a polícia que em poucos minutos chega ao local do acidente. Estamos em frente da escola Dr. Rosemiro Rodrigues de Barros, que acaba de acontecer um acidente com um motocicleta de menor idade. E a polícia está aqui, vamos entrevistar ela e ela quem vai contar direitinho como foi que aconteceu isso. Uma moto alta velocidade e vai ter um menino. O condutor da moto era de menor. E quais são as consequências para os pais? Já que ele é de menor idade, os pais vão responder pelo ato dele. Isso. Então esse fica o exemplo para os pais, que não podem entregar nenhum automóvel para o menor de idade. Bom, vamos lá.